PODEM CHAMAR-ME POETA O triste ou o versejador Mas a verdade concreta Está na rima mais discreta Como nos fala de amor Mas a verdade concreta Está na rima mais discreta Como nos fala de amor PODEM CHAMAR-ME SAUDADE Ciúme ou até tristeza Mas para a nossa felicidade O poeta na verdade Porta-voz da beleza Mas para a nossa felicidade O poeta na verdade Porta-voz da beleza Também pode ser passado Impresente e também futuro Quando se trata de fato O poeta amargurado É a alma de um sonho puro E quando se trata de fato O poeta amargurado É a alma de um sonho puro Poeta, alma perdida Na noite do sentimento Porta-voz da beleza Porta-voz da própria vida Poeta da dor sentida Rimando o dolor com talento Porta-voz da própria vida Poeta da dor sentida É a alma de um sonho puro É a alma de um sonho puro É a alma de um sonho puro